Fala galerinha! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui no G Experience para mais um passeio, na verdade é a continuação do primeiro vídeo que já saiu no canal. Então se você não assistiu, vai lá e assiste que tá muito legal. Eu entrei até no confessionário do Big Brother. Então roda a vinheta e vamos seguir para mais essa aventura. Bem galera, já tá na hora do almoço aqui e eu vou mostrar para vocês um outro espaço de alimentação. Então aqui tá sendo assim, a gente tem algumas experiências, né? Então aqui é a Sala da Carminha, né? Não sei se vocês lemos, né? De Avenida Brasil. Ali o Avental da Nina, né? Então aqui era a Sala da Carminha. Aqui galera, aqui é Chocolate com Pimento, aquela novela icônica. Inclusive eu acho que ela tá sendo reprisada agora. Esse daqui, pessoal, é Órfãos da Terra, é mais um cenário, né? Que foi refeito aqui, né? Não sei se essa é a palavra. Aqui galera, esse daqui é o Caminho das Índias. Eu não sei se vocês lembram, Juliana Paz também, né? Caminho das Índias. E esse daqui é Amor de Mãe. A cozinha, né? Mais um espaço icônico. Aqui, ó, do Amor de Mãe. Muito legal, galera. Muito legal. E aqui, pessoal, a gente tem a oportunidade de comer no meio desses ambientes todos, né? E muito legal. Olha o detalhe aqui da iluminação, né? São aquelas lâmpadas utilizadas em sites de gravação. Então tá tudo muito bem caracterizado aqui. Muito bacana mesmo. E de todos esses cenários, o que eu mais gostei, que foi mais icônico pra mim, é o da Avenida Brasil, que essa novela marcou, né? Eu nunca vou esquecer o final, o último capítulo de Avenida Brasil, onde o Brasil parou, literalmente, pra assistir o último capítulo. Foi muito legal essa novela. Galera, e eu tava indo, né? E aí eu vi isso daqui. E eu não poderia deixar de mostrar pra vocês, né? O vestido da Dona Hermínia, utilizado aqui no filme. Minha Mãe é uma peça 3. Nosso saudoso Paulo Gustavo. Muito legal. Muito legal mesmo. E galera, aqui a cozinha do GNT. O quê? Do GNT. Aqui, ó. Cozinha GNT, onde Rita Lobo, Felipe Bronda, né? Óbvio que não é esse o cenário exatamente, mas representando aqui os programas da GNT. Muito legal. Continuando o nosso tour, galera. Aqui é o Espaço Gloob. Um espaço mais pra crianças, né? A gente tem aqui piscina de bolinha e muitas outras coisas. Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes pra vocês. Olha só. Olha que da hora. Se pudesse, eu entraria, mas eu não posso. Eu não posso, senão eu adoraria brincar. Nossa, que da hora, mano. E aí, galera? Eu vou subir aqui a escada. Porque tem uma coisa muito legal aqui. E eu vou brincar. Olha só. O quê? O quê? É o Big Fone? Exatamente estou no Big Fone. Pra indicar alguém pro paredão, eu indico você, que ainda não se inscreveu neste canal. Se inscreve. Nossa, e tem muitos outros espaços aqui, gente. Não sei nem por onde começar. Primeiro, tem uma passarela aqui. Daqui de cima, a gente tem um acesso aqui, uma visão geral. O pessoal tá ali na quadra da Sport TV. Eu já estou na fila, inclusive. Tem um espaço aqui da LG. Olha só ali, onde eu tava, né? Nos estúdios Globoplay. Olha só. Mais um espaço aqui, Kids. Que é o espaço do Banco do MG. Acho que são os patrocinadores parceiros da Globo, né? E aqui, galera? E aqui, agora, onde eu estou indo, a gente tem o espaço Combate. Exatamente. Eu vou entrar e vou mostrar pra vocês. Acho que é por aqui. Cheguei. Galera, espaço Combate. E olha isso daqui. Galera, é um cinturão. É muito da hora. É um cinturão de verdade. Então, aqui tem a balança, ó. Dois cinturões. Esse aqui do UFC. Olha isso aqui. Nossa, é muito pesado. Olha o tamanho desse cinturão. Enorme. E aí, galera? Você tem aqui, até aqui, ó. Pra fazer a foto da luta. A pesagem dos atletas. Muito, muito interessante mesmo. Então, olha o tamanho desse cinturão. Olha isso. Impressionante, galera. Muito impressionante. As presilhas. Eu estou bem impressionada mesmo. Da hora. E aqui, galera, ó. Vendo de cima. Um pouco mais aqui. Do espaço ali da Lady Night. E todo o estúdio Globoplay. Voltando agora pela passarela, né? Onde eu estava mostrando pra vocês. Então, aqui, ó. Os estúdios. Eu sou a próxima da fila. Eu já vou descer ali. Porque agora é minha vez de brincar. Ali no Esporte TV Experience. Então, vamos descer. Eu vou passar novamente. Pelo Big Fone. E vamos para a fila. Aqui o Big Fone. Temido. Quase. Ih, roubou pra mim. Olha lá. Roubou pra mim. Que merda, hein? Yeah! Uhul! Galera, joguei basquete até aqui hoje. Que da hora. Eu vou subir de novo, pessoal. Pra eu terminar de mostrar o espaço pra vocês. Por enquanto, eu não estou em mais nenhuma outra fila, né? Então, só vou mostrar aqui mais o restante dos espaços aqui pra vocês agora. Então, ficou faltando mostrar pra vocês. O espaço da Clara. Que eu não entendi exatamente qual que é a proposta. A gente vai descobrir juntos. Então, esse aqui é o espaço da Clara. Eu acho que é uma experiência que eu não sei. Oi, moça. Como funciona esse espaço? Tudo bem. Tudo bom? Nossa, o mundo da Clara, né? A gente está criando um avatar. Avatar. Ah, avatar. Olha, eu vou criar meu avatar hoje, galera. Estou aqui gravando pro YouTube, moça. Que legal. Olá. 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 Se inscreva. Vamos ver o que eu vou ganhar agora. Ui, quase que eu caio. Moça, o que eu ganhei? Então, vamos lá pessoal, agora é a hora da validade. Pela primeira vez na história do banco BMG nesse espaço que eu vi. Ihhh, pronto. Já sabia que isso ia acontecer, tal pai, tal filha. Então, os dois ganharam o brinde. É galera, fui jogar com meu pai, empatei com meu pai. Ó, ó que eu ganhei. Muito obrigada. Ganhei o copo. É o seguinte galera, é o seguinte. Estou aqui no confessionário do Big Brother na G Experience. E está sendo muito, muito legal. E se você quiser mais, pode deixar esse seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para continuar participando dessa experiência junto comigo. E gente, que experiência fantástica. Está sendo muito legal. Muito legal mesmo. Então galera, se inscreve. Deixa seu like, hein. Deixa aqui da beijinha. E eu já volto e não acabou não. Ai, que da hora. E eu já volto e não acabou. E eu já volto e não acabou.